Olá, como vai você? Hoje é sexta-feira, 26 de fevereiro. Começa agora mais uma edição do Jornal, que traz notícias da atuação do Ministério Público no Estado de Mato Grosso. Confira. O Ministério Público ingressa com ação contra o Estado, requerendo a imediata reforma do Instituto Médico Legal da Capital. Promotores da região sul se reúnem em Cuiabá para discutir consequências do uso abusivo de venenos em lavouras e a abertura de uma indústria de agrotóxicos em Rondonópolis. E alunos do curso de Engenharia Florestal da UFMT passam uma tarde conhecendo a estrutura do Centro de Apoio a Pesquisas na sede das Promotorias da Capital. Essas e outras notícias você confere agora no MPTV. A precariedade das instalações do Instituto Médico Legal em Cuiabá levou a 7ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania a ingressar com a ação civil pública com pedido de tutela antecipada, cobrando providências. A medida foi adotada após várias tentativas sem sucesso no âmbito extrajudicial. E a nossa equipe de reportagem foi até o local e conferiu de perto o caos. Confira. Goteiras, infiltrações, mofo, vazamentos, rachaduras, equipamentos quebrados, riscos iminentes de incêndio, espaço propício à proliferação de insetos e uma estrutura totalmente comprometida. E ainda a falta de pessoal e equipamentos adequados para trabalho. São essas as condições de funcionamento do Instituto Médico Legal da Capital Mato Grossense. Nós recebemos várias reclamações a respeito das péssimas condições estruturais do IML. Dentro de uma política de preservação da segurança pública, que o Ministério Público também preserva como direito coletivo, é importante o que? Não adianta ser só o policial na rua se depois você não tem o IML para cuidar das vítimas e fazer as perícias necessárias. Então, sem IML, nós não vamos ter condições de levar criminosos à justiça, ou até de absorver inocentes, ou de atender corretamente vítima de estupro, vítima de violência. Então, a ação nossa foi no sentido de propor medidas para que o governo torne o IML pelo menos adequado para o seu uso. Depois o governo pode ver se vai construir outro, enfim, são as medidas necessárias. Mas a política de segurança pública é integrada e o Ministério Público está atuando dentro desse aspecto. Num período em que o país se mobiliza em combate à dengue, o cenário deste espaço público demonstra ser favorável à proliferação do mosquito. O mato e o acúmulo de água tomam conta do terreno. O local também não possui sequer uma guarita. Insegurança a quem trabalha e até mesmo a quem precisa do atendimento. Foram inúmeras as tentativas do Ministério Público em resolver o caos extrajudicialmente. Em resposta ao ofício encaminhado pela Promotoria de Justiça, a Secretaria de Segurança Pública do Estado confirmou que este prédio foi construído há mais de 20 anos e não comporta demanda atual. Em 1994, a média de atendimento era de 50 casos por mês. Hoje é de 50 casos por dia. Além disso, as instalações físicas estão precárias e o local insalubre, colocando em risco a saúde dos servidores. Nós trabalhamos em um ambiente insalubre, periculoso, onde podemos a qualquer momento pegar uma doença e levar a doença para casa também. E o excesso de trabalho devido ao efetivo. Hoje, por exemplo, existe um técnico de necrópsia para atender a região, circunvizinhas. Durante as investigações, vários relatórios elaborados pelas equipes do CREA, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Conselhos de Farmácia e Serviço Social, reafirmaram o que está evidente. Conviver com o descaso diário dos gestores públicos não é tarefa fácil. Mas esses servidores continuam a cumprir com suas atribuições e ainda dividem o drama com inúmeras outras famílias. Essa é a condição do espaço que ampara aqueles que aguardam por um dos momentos mais doloridos em vida, o reconhecimento de corpos de pessoas próximas. Por exemplo, dentro da sala de necrópsia, onde nós realizamos os atos necroscópicos, ali os dejetos caem, não tem um local apropriado. É a céu aberto, contaminando o solo e contaminando a gente próprio, porque muitas vezes cai o sangue, escoam pelo chão e a gente sai contaminado de lá de dentro. Os atendimentos no Instituto Médico Legal são de extrema relevância. Por ano, são feitos cerca de 1.300 laudos de necropsias. E de acordo com o sindicato, o quadro hoje conta com 11 profissionais técnicos e apenas 4 se revezam nos plantões. O restante está de licença médica ou férias. Ainda neste local, são realizados diversos outros exames clínicos, para constatação de embriaguez, violência sexual, aferição de idade, corpo de delito e antropologia forense, que atualmente está parado. Nós temos mais de 30 corpos lá sem fazer exame, porque não tem técnico. Que nem todos são qualificados para esse tipo de serviço. Mas devido a que nunca teve retorno, o setor de antropologia está parado. Hoje tem muitos corpos que já chegaram ao exame de DNA, mas não tem como fazer o laudo. Não tem profissional para atuar nessa área. Além da escassez do efetivo, a precariedade se estende ainda aos veículos que transportam os corpos das vítimas. De todos esses que estão no pátio, apenas um funciona. Hoje nós podemos ver que o Poconé é uma das religiões que está tendo muito homicídio. Toda semana a gente está deslocando para Poconé. No deslocamento da base para Poconé e voltar, é no mínimo 5 horas. Nesse período, qualquer região que nós atendemos, ele fica sem atendimento. Porque é só o técnico que pode ir para o local do crime. A demora do corpo lá na rua é devido à deficiência do efetivo que não temos. Fato é que a insalubridade e a precariedade atual das dependências do ML precisam ser resolvidas. E o Ministério Público aguarda a análise judicial da ação civil pública, onde requer que no prazo de 180 dias, as falhas apontadas pelas fiscalizações sejam resolvidas. Nós estamos requerendo justamente isso, a adequação de acordo com normas de segurança. Porque hoje, em tese, tem até os servidores que estão lá que correm riscos, doenças ocupacionais, uma série de outras coisas. Então nós queremos o quê? Que ela fique adequada. Nós não queremos mármore, granito, nem nada disso. Nós queremos que ela fique adequada, com um bom padrão elétrico, um bom padrão estrutural, que não haja infiltrações e que haja equipamentos também, quando eu falo em estrutura também estou falando, equipamentos adequados para os servidores poderem cumprir, as vítimas serem bem atendidas e as experiências serem feitas no tempo e modo correto. Dividir experiências da profissão com quem está prestes a ingressar no mercado de trabalho. Foi esse motivo de uma aula que ocorreu esta semana na sede das Promotorias de Justiça da Capital. Alunos do nono semestre do curso de Engenharia Florestal trocaram o ambiente da faculdade por uma tarde de bate-papo com futuros colegas de profissão. Foi o momento de esclarecer sobre a importância desse profissional na estrutura do Ministério Público. Com o auxílio do coordenador do CAOP e de um dos engenheiros florestais lotados na instituição, eles tiveram informações das principais atividades realizadas nesta área. Uma aula prática, na verdade, da disciplina de avaliação de impactos ambientais e perícia florestal que compõe a nova grade curricular do curso de Engenharia Florestal e de suma importância para eles atuarem como profissionais. Então, na aula prática, observar as atribuições e atividades dentro do Ministério Público e, enquanto disciplina, a gente pretende levar também nas outras áreas de atuação, por exemplo, na Politec, mas no Ministério Público eles aprenderem e observarem as atribuições e a atuação do perito florestal dentro do Ministério Público. E veja no próximo bloco, promotores de justiça e outras entidades ligadas ao meio ambiente discutem a atuação preventiva para evitar problemas com a instalação de indústria de agrotóxicos em Rondonópolis. Não sai daí, nós voltamos em instantes. O Brasil é um dos países campeões em corrupção. É responsabilidade de todos os brasileiros mudarem esta situação. E é você e cada um de nós quem tem que fazer a coisa certa. Pense, reflita. Quais são as suas atitudes? Elas são importantes de verdade. Lembre-se, a sociedade muda quando os indivíduos que vivem nela mudam. Evitar que uma indústria de agrotóxicos traga ao município de Rondonópolis, região sul do Estado, o mesmo tipo de desastre ambiental já causado anteriormente no Paraná. Discutiu políticas do uso descontrolado de inseticidas nas plantações dos principais polos produtores do Estado. Foram esses os temas que reuniram esta semana em Cuiabá, promotores de justiça, Universidade Federal, SEMA, Ministério Público do Trabalho e outras entidades ligadas ao assunto. Segundo pesquisas realizadas pela Universidade Federal de Mato Grosso, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxico no mundo, com 1 bilhão de litros por ano, o que equivale a 5 litros por habitante. De acordo com informações do Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador da UFMT, em Mato Grosso, esse número chega a 160 milhões de litros por ano. A população pode ser contaminada de várias formas, seja pela água, pelo ar, alimentos e até mesmo pela chuva. As regiões que mais sofrem com o problema são também maiores produtoras de grãos. A gente tem alguns estudos de algumas regiões, por exemplo, as regiões mais produtoras aqui do Estado, que é a região de Sinop, a região de Rondonópolis, a região de Tangará e Diamantino, né, é justamente nas regiões que mais usa veneno, que contamina o trabalhador, contamina a população do lado, contamina a água, a chuva, é lá onde tem mais intoxicação aguda, né, é lá onde tem mais incidência de câncer, incidência de malformação, de distúrbios endócrinos, de distúrbios neurológicos nessas regiões. Para os promotores que atuam na região sul do Estado, além dos problemas já encontrados nas lavouras, há hoje outra grande preocupação. O fato da empresa Nortox, instalada em Rondonópolis desde o ano de 2006, que apenas armazenava e distribuía agrotóxicos, começar a fabricar o produto na região. A empresa é produtora de herbicidas, fungicidas e inseticidas, e também alvo de uma investigação no Estado do Paraná por ter causado contaminação no lençol freático, trazendo prejuízos tanto para a natureza como para a saúde dos moradores. Em Mato Grosso, Ministério Público Estadual e do Trabalho estão acompanhando a situação. É uma sequência do envolvimento do Ministério Público na repressão ao veneno químico, agrotóxico, pela utilização indevida e exagerada. Isso no macro. No micro, é a preocupação do Ministério Público, especialmente em Rondonópolis e região, das promotorias aí lideradas pelo promotor de bacia hidrográfica, doutor Marcelo, com relação à construção de uma fábrica de agrotóxico, sem a devida proteção, que já causou muitos problemas no interior do Paraná. Nós reunimos todos os promotores da região, estaremos no inquérito civil para investigar essa instalação da Nortox, da Nortox, e como que é feito na região sul do estado do Mato Grosso, a comercialização, transporte, produção, distribuição e logística reversa de agrotóxicos. A Nortox, ela é, acaba sendo um ponto que nós olhamos com mais cuidado, porque no estado do Paraná, no norte do Paraná, ela causou muitos impactos, como poluição hídrica, de solo, atmosfera, e nós temos os estudos da UFMT indicando que a produção de agrotóxicos e a forma como que é distribuído causa câncer e diversos problemas da saúde humana. Então, o foco do Ministério Público é entender esse processo, fiscalizar e verificar como que a sociedade está se preparando para essa produção de venenos na região. No primeiro momento, estamos buscando informações, né, sobre as licenças ambientais e sanitárias da empresa, para verificar se as etapas de início da empresa estão sendo cumpridas, né, e buscando informações sobre essa atuação da empresa para buscar formar um dossiê de como vai ser essa atuação ainda. Então, no primeiro momento, a gente está promovendo a discussão, o debate, né, acerca do quais são os requisitos necessários para que uma empresa desse porte se instale na cidade de Rondonópolis. O Procurador de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio às Promotorias do Meio Ambiente no Paraná veio até Mato Grosso e dividiu experiências sobre o caso com os promotores daqui. Nós já fizemos uma vistoria conjunta com os outros órgãos, Ministério do Trabalho, Sistema de Saúde, para que pudéssemos constatar e verificar as condições de trabalho da empresa. Isso foi feito e disso decorreram diversas atuações. Nós fizemos também análise de água, se utilizando da universidade local, a Universidade de Londrina, através do seu laboratório, para colher amostras sobre a qualidade da água, para ver se continham produtos químicos, a água de abastecimento público fornecida à população. Lá também foram encontrados componentes químicos de produção da empresa. Posteriormente foi feita uma análise também pela Companhia de Águas e a Companhia de Águas não encontrou nenhum poluente químico nas suas águas, dizendo que a água é de boa qualidade fornecida à população. Então, nós estamos com esses impasses hoje e estamos produzindo mais análises, mais documentos, para que a gente possa, então, tomar uma decisão com respeito às medidas que vão ser tomadas. Confira agora como fica a nossa programação na agenda da semana. Nesta quarta-feira, 2 de março, às 8 horas da manhã, no Auditório das Promotorias de Justiça de Cuiabá, a audiência pública irá discutir a regularização fundiária de assentamentos informais urbanos da capital. Mais informações pelo telefone 653-611-0600. Essas e outras informações você confere no nosso portal pelo endereço eletrônico que aparece aí na sua tela. O MPTV termina aqui. Tenham todos um bom fim de semana e eu espero vocês na nossa próxima edição. e eu espero que vocês tenham gostado.